PSG e Manchester City, muito provavelmente o confronto mais esperado da primeira fase da Champions League Primeiro jogo na França aconteceu hoje à tarde e temos alguns pontos a destacar Por isso farei esse vídeo, aquele pós-jogo, aquela análise bacana que a galera do canal gosta Então vamos para a análise barra... Como é barra react? Barra o que, velho? Mano, solta a vinheta aí, vai, vai Fala galera do canal do Perinão, tudo beleza com vocês? Perinão na área que tá tudo beleza, meu nome é Thiago Perino e eu falo sobre futebol de uma forma leve e descontraída Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do Perinão Fique à vontade para ver as minhas playlists, meus vídeos, posto vídeos diariamente sobre futebol, galera É um bagulho bem legal, tem resenha, tem react, tem palpite, tem notícias Mano, dá uma olhada aí, é um bagulho bem filé, caso você goste, gostaria de lhe convidar a se inscrever no meu canal O botãozinho tá aqui embaixo do rápido, fácil e de graça, só clicar no botão inscrever se já era Tá escrito e, porra, não precisa pagar nada, velho A não ser que você queira virar membro do canal do Perinão O botãozinho de membro tá aqui também Temos planos aí de um real, um real não, porra, quatro reais Mano, tem plano de todos os valores aí, se vocês puderem ajudar também, fique à vontade, tá E caso vocês já sejam inscritos, não se esquece de deixar o like pra ajudar O like pra dar aquele engajamento e comentar a respeito dessa partida Você chegou a assistir PSG e Manchester City? Sim, teve gol de Lionel Messi Vamos falar sobre isso Primeiro gol do Messi, né, com a camisa do PSG Galera, eu assisti a partida, tá Fiz um esforcinho aí, saí um pouquinho antes do serviço Vale a pera, né, velho A gente sai um pouquinho antes, depois paga no dia seguinte, etc Apesar que amanhã tem jogo do Manchester, hein Amanhã tem jogo do Manchester United Então, pô, vai ficar no banco de hora lá no saldo devedor Enfim, mano, abafa isso aí Ó, vamos passar a escalação, dados pra vocês se situarem Terem aí desenhado o que foi essa partida O PSG foi a campo com Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kipembe e Nuno Mendes Ander Herrera, Verratti e o Gueye Na frente, Messi, Mbappé e Neymar O Guardiola escalou o City com Ederson, Walker, Rubem Dias, Laporte e João Cancelo Rodri, Bernardo Silva e De Bruyne, Maris, Sterling e o Grealish Deixa eu ver se eu coloco aqui estatísticas As estatísticas, galera Elas... Eu falei de estatísticas, eu lembro do Chaves, né, mano Não tinha um episódio do Chaves que era estatística, alguma coisa assim, mano Que da hora, né Alguma... Vou dar uma estatística pra vocês, ó Chutes ao gol do PSG, 6 Do Manchester City, 18 Fazendo as contas, 3 vezes o número do PSG Se eu não estiver fazendo conta errada, né 6, 12, é isso aí mesmo Posse de bola, 54% do City Escanteios, 2 do PSG e 10 do Manchester City Galera, isso daí resume bem o que foi a partida, tá Normalmente eu faço pós-jogo com os maiores momentos Esse jogo, como o jogo é grande, assim Jogo cheio de craque O caderno ia ficar cheio de melhores momentos Então eu coloco só os gols, o que realmente foi importante, tá 7 minutos do jogo O Gueye fez 1x0 para o PSG Um ataque rápido do time do PSG A bola ficou sobrando na área O Neymar furou o seu chute O Gueye não Ajeitou, mandou um balaço No ângulo superior alto No ângulo superior esquerdo do Ederson 1x0 para o PSG, tá Deixa eu ajeitar aqui para não cair o microfone 25 minutos eu marquei um lance bem No mínimo interessante, podemos dizer assim Um gol inacreditável Que o glorioso Bernardo Silva perdeu, hein Cruzamento na área O Sterling cabeceou Na trave do Donnarumma A bola pingou O Bernardo Silva com um gol vazio O Donnarumma já estava no chão do lance Ele chutou no travessão de novo Não sei como ele conseguiu fazer aquilo A bola voltou para ele E daí o Kimpembe, se eu não me engano, estava na jogada Acabou ali dificultando ali para ele conseguir o arremate Na verdade ele perdeu dois gols seguidos, velho Não tem como falar Dois gols seguidos ele perdeu O jogador profissional do calibre do Bernardo Silva não pode perder gol assim, né, mano? Você está de sacanagem, né? Segundo tempo teve várias defesas do Donnarumma Não só no segundo tempo, como no primeiro tempo Vamos falar sobre isso também E aos 75 minutos, um ponto alto do jogo aí O gol de Lionel Messi Lionel Messi carregou a bola bem ao estilo Lionel Messi nos tempos do Barcelona Tabelou com o Mbappé Que só colocou naquele Aquele toquinho de calcanhar, né? Aquela parede, né? Só ajeitou A bola caiu no pé do monstro Do ET, cara a cara Deslocou o Ederson Que nada pôde fazer Um golaço do Lionel Messi Com aquela categoria Aquela assinatura Do monstro sagrado, né? Galera, como foi falado aí Nas estatísticas 18 chutes 18 finalizações Do Manchester City E 7 ao gol Do Donnarumma, galera O Donnarumma, né? Que chiou durante a semana E... Não, porque eu não estou jogando, né? Eu vim aqui Sou o melhor do mundo Pá, 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 pá E o Pochettino Acabou atendendo ele Deu uma chance, né? O Navas vem pegando bem Desde que... O Navas... Assim, o Navas Ele não tem muita grife, né? Eu gosto de falar Que é um goleiro Que pega bem Mas é um goleiro Que não tem muito marketing, né? Tava jogando bem Mas aí resolveu fazer o rodízio Colocou o Donnarumma E o Donnarumma Deu conta do recado Donnarumma... Pô, eu acredito que seja, sim O melhor goleiro do mundo Até pela Eurocopa Que ele fez Monstruoso Tava merecendo essa chance Muito provavelmente O Pochettino Vai fazer esse rodízio Entre os dois atletas, né? Hoje o Donnarumma Impecável Toda bola que foi ali Ele mostrou Uma segurança absurda Assim como o time do PSG O fato do Gueye Fazer um gol muito rápido Sete minutos de jogo Criou esse cenário, tá? Esse cenário de O Manchester City amassar Entre aspas O PSG Porque é meio óbvio O time que tá perdendo Tendo a qualidade Que o City tem Os caras vão buscar Um empate, lógico E isso criou aí Por isso a porcentagem Maior de posse de bola Do City Também criou Bem mais chances Porque tava atrás Do placar, né? Se fosse ao contrário Por exemplo O City fizesse 1x0 Com certeza o PSG Teria mais chances De gol Do que o time inglês Lógico Então esse cenário Foi crucial, tá? Não é que o City Engoliu o PSG É que a situação Do jogo A circunstância Que foi criada Pelo gol do Gueye Com sete minutos de jogo Foi um gol muito rápido Fez com que o City Ficasse mais com a bola E criasse mais chances Dá pra esperar o que Desse PSG Desse Manchester City São duas Talvez até as duas Equipes mais fortes Do mundo O Manchester United Ele contratou muito bem Na temporada Mas Como eu fiz vários vídeos Com o Soxer Eu não boto fé Nesse time Vamos ver amanhã Porque se perder amanhã O bagulho já azeda de vez Pega o vídeo de a real Em casa Real Madrid tá mal Até onde eu vi Tava perdendo em casa Por que time tava perdendo? Xerife 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 Sei lá mano O bagulho Tava perdendo um time lá Bem desconhecido Podemos dizer assim Em casa Em pleno Santiago Bernabeu É Outras equipes O Chelsea O próprio Chelsea Que perdeu do Manchester City Pelo campeonato do inglês No final de semana O atual campeão da Champions É um time a se considerar Mas assim Creio que o PSG E o Manchester City São sim As duas equipes Mais fortes da Europa Se enfrentaram PSG conseguiu a vitória Dá pra esperar Que os dois avancem De fase E aí Vão aí Com certeza brigar Até as rodadas Finais pelo título Tá Foi um jogo disputado Como eu disse O PSG teve bem mais volume De jogo Que Desculpe O Manchester City Teve bem mais volume De jogo Que o PSG Pela circunstância criada Mas assim Neymar um pouco apagado O Mbappé Eu achei que ele foi bem Messi foi bem Donnarumma foi bem Do lado do City O Grealish Começou dando trabalho Depois caiu o rendimento O Sterling Teve lampejos Mas caiu de rendimento O Mahrez foi bem Deu um sufoco Ali do lado esquerdo Da defesa do PSG Mas enfim Não conseguiu Aí Furar A defesa do Manchester A defesa do PSG Que tava bem postada Após Sair na frente do placar Galera Esse daí foi o pós-jogo Rapidinho aí pra vocês Pra que vocês Não conseguiram assistir o jogo Até pelo horário É meio cruel Bastante gente tá trabalhando Foi um resuminho Básico Simples Pra vocês Não posso ficar colocando Imagens Lógico Porque tomar direito Autoral da UEFA O vídeo nem sobe Quando é vídeo Da UEFA O vídeo nem sobe Quando é vídeo O Campeonato Brasileiro Ainda sobe E você toma A cagada depois Mas quando é vídeo Mas quando é vídeo Da Europa Nem sobe Então nem adianta Porque não tem imagem Não tem imagem Porque vocês sabem Como que tá Desimpedido Já sofreu muito com isso Vosso canal Vosso canal Até que não Porque ele não trabalhou Muito com isso Mas tem muito canal Que trabalha com imagens E teve que mudar Sua política Porque o YouTube Tá bem severo Quanto a isso Só dando aquela Satisfaçãozinha Satisfaçãozinha Por isso que não tem Imagens Mas tem análise Do Perinão Como sempre Teve da Champions Da Eurocopa Enfim Lembrando que hoje Tem Atlético Mineiro E Palmeiras Tem o react Do Perinão também Caso você esteja inscrito No canal Se inscreve Deixa o like Para fortalecer o rolê E comente aí Primeiro gol do Messi Com a camisa do PSG Tamo junto Forte abraço É nóis